Olá, eu sou Daniel Calazans, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e venho convidar você para o dia D da Diálise. Será comemorado no dia 26 de agosto. Esse evento é organizado pela BCDT com apoio de várias entidades da Sociedade Brasileira de Nefrologia e é muito importante a reflexão de todos. O apoio de todos nesse momento em que a Diálise passa por um momento muito crítico, onde a gente tem um subfinanciamento do setor, a gente tem mais de 144 mil pessoas que dependem da hemodiálise, da diálise peritorial e que a gente precisa estar muito atento a isso. Um grande abraço, espero que todos reflitam e apoiem as modalidades de terapia renal institutiva e nesse momento eu peço seu apoio.